Olá pessoal, estamos aqui para a nossa décima quarta aula sobre o templo. Não custa sempre lembrar os irmãos para dar o like, divulgar, compartilhar, se inscrever no canal para que mais pessoas possam ser atingidas por esse canal e pelas doutrinas do evangelho que são ensinadas aqui. Hoje nós vamos, como eu falei, para a aula 14 e vamos falar da investidura, ou antigamente a gente falava endowment, que é uma palavra em inglês. E vamos usar, então, nosso PowerPoint como de costume. E lembrando que essas são as ordenanças que são oferecidas no templo. Batismo vicário, as iniciatórias, a investidura que nós vamos falar hoje, depois vamos falar ainda de selamento, de casal e selamento dos filhos. Lembrando que nós falamos das iniciatórias, que era composta da ablução, da unção e da vestidura do garment. E agora, então, vamos falar da investidura. Que segundo o dicionário Oxford, é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas é o ato de investir uma pessoa na posse de algum cargo ou dignidade, em posse. Na verdade, quando uma pessoa cola grau e recebe o seu diploma, ela está sendo investida à autoridade daquele cargo, daquele diploma que ela conquistou, ok? Eu queria usar como exemplo, para que a gente possa refletir também, como é feita a coroação na coroa britânica, né? Essa aqui foi a rainha Elizabeth. Tem alguns objetos muito interessantes nessa coroação. Nós vamos falar efetivamente da coroação agora, que foi sábado passado, se eu não me engano, recente, duas semanas, do rei Charles, né? Que quando morreu a rainha Elizabeth, o rei Charles assumiu. Então tem uma coisa interessante a respeito da coroação. É como se fosse uma investidura. Então, antes de tudo, né? Ele jura sobre a Bíblia. Mas aqui, uma coisa importante. Ele é ungido. Não sei se vocês sabiam. Ele é feito... É uma unção que é feita com óleo sobre ele. É feita nas palmas das mãos, no peito e no alto da cabeça. E são proferidas algumas palavras nessa unção. Ele também... Ele recebe o manto. Ele recebe antes do manto esporas e uma espada, que não vem o caso aqui. Mas ele recebe o manto real e o orbe. O orbe é essa bola redonda com uma cruz em cima, né? O manto é o que dá a ele a autoridade de imperador, de rei, né? E é prometido a ele, que é pedido a ele, né? Pelas pessoas que fazem isso, que Deus o dote de conhecimento e sabedoria, majestade e poder do alto. O orbe, que é aquele globo que eu falei com uma cruz no topo, simbolizando a soberania de Cristo sobre o mundo. Olha que interessante. Ele também recebe cetros, anéis. Cetro que significa poder, simbolicamente que o rei está casado com a nação. E o anel é um símbolo de poder e honra. E também, como última parte da cerimônia, ele recebe uma coroa. Interessante, né? Essa coroa é cravejada com doze pedras preciosas. Lembra da coroa do sumo sacerdote, que também levava doze pedras, simbolizando as doze tribos de Israel. E também, uma outra coisa interessante, não sei se os irmãos sabem, mas existe uma cadeira, que ela é usada desde 1200. E embaixo dessa cadeira existe uma pedra. Ela é chamada de pedra de escone, ou também pedra do destino. Mas é uma coisa interessante, essa pedra não fica na Inglaterra, ela fica guardada na Escócia, e ela só é usada pouquíssimas vezes, né? E ela é colocada debaixo do trono, dessa cadeira, que ela é usada, como eu falei, desde 1200. E uma coisa interessante, essa pedra do destino, ou escone, ela é um bloco de arenito de 136 quilos, ela tem 26 por 16 por 11, e ela é uma pedra que só é encontrada perto de Betel, em Israel. E a tradição inglesa diz que essa pedra é a mesma que Jacó, quer dizer, é uma tradição deles, não sei se é verdade, mas é uma coisa interessante. Que essa pedra, segundo eles, é uma pedra que ela foi usada por Jacó, lembra quando ele adormeceu e fez uma pedra como travesseiro? E lá ele teve aquele sonho, que os anjos subiam e desciam, né? Por isso que ele deu o nome lá de Betel, ou a casa do Senhor. Uma coisa interessante, né? A respeito dessa pedra. E ela só é encontrada naquela região, esse tipo de pedra naquela região de Israel. Esse artigo foi postado agora no dia 7 de fevereiro por Peter Eddington, é um repórter inglês, né? Da onde eu tirei essas referências. Só como introdução para a nossa aula sobre a investidura, o endowment, né? É que o príncipe Charles foi investido como o rei do Reino Unido, né? Que engloba vários países, né? Desde a Inglaterra, Escócia, país de Gales, Irlanda e até outros países. Até o Canadá faz parte da coroa britânica, ok? Mas vamos ao que realmente interessa, que é sobre a investidura. Eu sempre gosto de lembrar e de separar essas duas partes. In quer dizer interno, dentro. E vestidura é uma veste. Então, a investidura é como se o senhor estivesse nos vestindo interiormente, nos revestindo de algumas coisas. E é o que nós vamos tentar entender nesta aula. Mas antes disso, eu gostaria de passar um pequeno vídeo, que é da igreja, falando sobre a investidura, tá ok? Infelizmente, não tem ele em português, então tem as legendas, que nós vamos precisar ler as legendas, ok? Falando sobre o endowment. Membros da Igreja de Jesus Cristo de Latter-day Saints vão para templos para participar em ceremonias sagradas chamadas de ordinances. Uma dessas ordinances é chamada o templo endowment. O nome do endowment significa gift. Neste contexto, bênçãos, como o maior conhecimento de propósitos de Deus, o direção para servir outros, e o poder de fazer tudo que Deus nos quer fazer. O endowment ceremonia enhances o entendimento do Padre de Deus para todos os filhos. Durante o ceremonia, o plan para o nosso felicidade é presentado, incluindo a ceração do mundo, o caos de Adam e Eve, e a central papel de Jesus Cristo em nossas vidas. O endowment ceremonia é full de symbolism. Como todos os templos ceremonos, todos os vestidos de preto 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 e igualdade antes de Deus. Simples ceremonos relacionados com o ensino de Jesus Cristo são também parte do ceração do ceração. Durante o endowment, as pessoas mudam de lugar para o lugar, symbolizando a progressão em Deus. As parte do ceração, nós somos convidados para fazer solemn promissas com o Senhor, called covenants. These covenants include obeying God's commandments, living the gospel of Jesus Christ, being morally pure, and dedicating our time and talents to the Lord's service. In return, God promises wonderful blessings in this life and the opportunity to return to live with Him after this life. At the end of the ceremony, participants enter the celestial room, which is intended to reflect the beauty and peace of heaven and God's presence. It's a place to ponder, find hope, and seek divine direction. The temple endowment affirms that all people are children of a loving God and that He wants us to be happy now and forever. Ok. Esse filme dá um resumo muito interessante a respeito da investidura, né, ou endowment, ok? Brigham Young, ele certa vez, ele disse que a sua investidura é o recebimento de todas as ordenanças da casa do Senhor que são necessárias para que possam, depois de terem deixado esta vida, caminhar de volta à presença do Pai, passando pelos anjos que estão de sentinela e dar a eles as senhas e os símbolos do santo sacerdócio e receber sua exaltação eterna. Então, essa é uma declaração antiga, clássica, de Brigham Young que sempre foi usada falando da investidura. Recentemente, o presidente Nelson disse assim, o fim de cada um de nós, o fim que cada um de nós almeja é ser investido com poder em uma casa do Senhor, selado como família, fiéis aos convênios feitos no templo que nos qualificam para o maior dom de Deus que é a vida eterna. As ordenanças do templo e os convênios que fazem a Lique são fundamentais para fortalecer sua vida, seu casamento e família e sua capacidade de resistir aos ataques do adversário. Sua adoração no templo e seu serviço por seus antepassados vão abençoá-lo com mais paz e revelação pessoal e vão fortalecer seu compromisso de permanecer no caminho do convênio. Isso foi dito recentemente pelo presidente Nelson. Olha que interessante ali. Vai aumentar a nossa capacidade de resistir aos ataques do adversário. Isso é uma das promessas da investidura. Também, lembramos que a palavra investidura também significa uma dádiva. Nesse sentido, a investidura do templo é literalmente uma dádiva que Deus por meio da qual ele confere bênçãos sagradas sobre você. A investidura só pode ser recebida à maneira do Senhor e em seu templo santo. Ok? Isso está no site da igreja e ele termina a declaração dizendo o seguinte, algumas das dádivas que recebemos por meio da investidura do templo incluem mais conhecimento sobre os propósitos dos ensinamentos do Senhor, poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos, orientação e proteção divinas para servir ao Senhor, à nossa família e ao próximo, mais esperança, consolo e paz, bênçãos prometidas agora e para sempre. Então, essas são algumas das dádivas das bênçãos que recebemos ao fazer nossa investidura no templo. Eu quero relembrar aos irmãos, a gente já falou sobre isso numa aula anterior, existe essa palavra kafar que em hebreu, aramaico e árabe nessas línguas significa abençoar ou cobrir ou espiar. Dessa palavra origina uma palavra que se chama kafata. Isso significa que alguém fugindo por sua vida entra na tenda do rei, o líder daquela país, daquela comunidade e pede proteção por sua vida. O rei, claro, vai analisar, o líder vai analisar a petição e se o rei, então, acha que a pessoa é inocente ou merece proteção, ele coloca o seu manto sobre ele e ninguém pode fazer nada contra aquela pessoa. Isso é kafata, ok? Então, kafar, cobrir o espiar, do aramaico, kafata, então, é alguém fugindo, a gente já falou sobre isso, é como ele coloca a sua capa. Isso significa o que para nós na investidura, irmãos, é mais ou menos assim, como se o Salvador estivesse nos cobrindo, nos colocando a sua proteção para que possamos resistir a tentação e o mal de maneira mais eficaz se guardarmos os convênios que fizemos no templo. Isso é falado nas ordenanças do templo, que nós recebemos essa proteção, essa capacidade de enfrentar o inimigo de maneira mais efetiva, ok? Então, e também lemos em Doutrina e Convênios, na sessão 109, na dedicação do tempo de Kirtla, que estão nesses versos, mas foi prometido basicamente essas quatro coisas, que sairemos armados com o poder de Deus. É aquela capa, irmãos, que o Salvador vai colocar sobre nós. E se nós guardarmos os convênios, nós vamos ter a proteção do Pai Celestial em nossas vidas. Proteção principalmente espiritual. Ele diz que o nome dele estará sobre nós. Isso significa que nós fazemos parte dele. Estamos ligados ao Salvador. Lembra quando eu falei dos convênios que nos ligam ao Salvador? É isso que ele faz. Ele coloca sobre nós o nosso nome. Ele diz que a glória dele vai estar ao nosso redor. E a que eu mais gosto, como já falei outras vezes, os anjos nos protegerão. São algumas das promessas daqueles que fazem as ordenanças do templo, principalmente a sua investidura, onde são prometidas bênçãos, tanto lá na iniciatória quanto na investidura propriamente dita, na ordenança da investidura. E são promessas que são efetivas e eu testifico que elas são verdadeiras quando nós guardarmos os convênios que fizemos com o Senhor dentro do templo. Aqueles cinco convênios que tem que estar na nossa cabeça. Lembram deles? Lei de obediência, lei do sacrifício, lei do evangelho de Jesus Cristo, lei da castidade e lei da consagração. São os cinco convênios principais do templo. O presidente Nelson também disse o seguinte, o templo está literalmente cheio de verdade. Verdades sobre o plano do Pai são apresentadas diante de nós com clareza e poder. Palavras de verdade sobre nosso Pai, seu filho e seu relacionamento conosco são pronunciadas. Os convênios e nas ordenanças do templo. O templo é uma casa de revelação onde a verdade se destila sobre nossa alma e ilumina o nosso entendimento. Ok? Mais uma citação também do presidente Nelson. aprendemos sobre nossa identidade e propósito eternos e sobre as maravilhosas promessas do Senhor. São promessas verdadeiras, pois nosso Deus é um Deus de verdade e não pode mentir. Se nossos irmãos e irmãs forem ao templo buscando força e entendimento, serão ensinados pelo próprio Senhor sobre as verdades que mais precisarão para seus momentos de necessidade. Quero fazer um parênteses aqui, né, irmãos? lembrando que precisamos ou podemos cada vez que formos ao templo ter uma oração no coração dizendo ao Senhor Senhor, eu gostaria de aprender mais alguma coisa. O que eu posso aprender hoje? O que o Senhor pode me abençoar para que eu possa aprender alguma coisa a mais? Quando a gente faz isso, irmãos, quase sempre a gente aprende alguma coisa diferente. Um pequeno detalhe que o Senhor nos revela e assim a gente vai ampliando. É como quando se joga uma pedra na água, né? Aquela espiral vai e vai cada vez maior. E assim acontece quando vamos ao templo. Ok? Presidente Packer, que foi por muitos anos o presidente do Conselho dos Doze, ele diz assim, ali os membros da igreja que se qualificam podem participar das ordenanças redentoras mais exaltadas e sagradas já reveladas ao homem. Lá podemos ser lavados, ungidos, instruídos, investidos e selados. E depois de termos recebido essas bênçãos em nosso próprio benefício, claro, podemos realizar as ordenanças por aqueles que morreram sem ter tido esta oportunidade. Ok? Outro que falava muito do templo, inclusive escreveu um livro chamado A Casa do Senhor, era o Alder Talmad, que foi um membro do Corno dos Doze, aquele que escreveu Jesus o Cristo. E esse livro foi escrito dentro do templo de Saul Lake. Ok? O livro Jesus o Cristo. Ele diz assim, a investidura do templo da forma como é administrada nos templos modernos inclui instruções relacionadas ao significado e a sequência das dispensações passadas e a importância da presente dispensação como a maior e mais magnífica da história humana. Esse curso de instruções inclui uma descrição dos eventos mais notórios da criação, a condição de nossos primeiros pais no Jardim do Éden, sua desobediência e consequente expulsão daquela habitação abençoada, a condição em que passaram a viver num mundo solitário e triste, depois de condenados a viver de seu trabalho e suor, o plano de redenção por meio do qual a transgressão pode ser espiada. É o Dertalmage falando isso. Ele continua, as ordenanças da investidura incluem certas obrigações por parte do membro, como o convênio e a promessa de observar a lei de total virtude e castidade, ser caridosos, benevolentes, tolerante e puro, que faz parte da lei do evangelho, devotar tanto os talentos quanto os recursos materiais para difundir a verdade e elevar a raça humana, manter-se de volta à causa da verdade e procurar de todas as maneiras contribuir para a grandiosa preparação da terra para o recebimento de seu rei, o Senhor Jesus Cristo. Ao recebermos cada convênio e assumirmos cada uma das obrigações, uma bênção é pronunciada sobre nós, condicionada à obercebância fiel às suas exigências. Ok? Então, essas são algumas das citações. Eu gostaria agora de voltar uma escritura que a gente já usou no curso. segundo Nef 10, 24. Ali o profeta diz, portanto, faz um convite, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus. Lembrai-vos, depois de vos reconciliar-des com Deus, de que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. É importante lembrarmos que quando o ser humano peca, ele se torna inimigo de Deus e ele precisa se reconciliar, fazer as pazes com Deus. Foi o caso quando Adão e Eva cometeram o pecado, cometeram a transgressão, mais propriamente dito, eles foram expulsos. A escritura dizia, assim expulsei o homem e coloquei ao oriente, ao leste do jardim do Éden. Isso acontece com cada nós. Quando nós pecamos, nós somos colocados fora da presença do Senhor, simbolicamente. ok? Então, quando vamos ao templo, lembra que a maioria dos nossos templos, não são todos, mas é simbolicamente, a maioria tem a sua porta de entrada voltada para o leste. A maioria dos templos ok? Voltada para o leste. Lembra, Adão foi expulso para o leste. Então, quando vamos ao templo, nós estamos fazendo o caminho inverso. estamos voltando à presença do Senhor, estamos nos reconciliando com o Senhor. E como é que nós fazemos isso? Quando fazemos as ordenanças iniciatórias que nos preparam, uma preparação, onde lá nós somos lavados para nos tornar limpos, somos ungidos, somos vestidos para entrar, para participar e entrar na presença do Senhor. Ok? Então, lá na investidura, o que acontece? Nós fazemos esses cinco convênios, como eu já falei, obediência, sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade, a lei da consagração. Quando aceitamos viver todos esses convênios, nós passamos pelo véu do templo. E segundo hebreus, o véu representa o Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado, é através dele que vamos ao Pai. E entramos, passamos no véu e entramos na sala celestial, significando simbolicamente ao reino celestial, a presença do Pai Celestial. Tanto é que quem nos recebe no véu é o próprio Pai Celestial. Ok? Então, só lembrando, isso é a sequência da investidura, assim, em rápidas palavras. Agora, isso nós fazemos simbolicamente cada vez que vamos ao templo. e adentramos a sala celestial. Se nós vivermos de acordo com esses convênios, se a nossa vida estiver moldada de acordo com esses convênios, um dia nós passaremos pelo véu verdadeiro, pelo Salvador Jesus Cristo, e adentraremos ao reino celestial de Deus. Isso é investidura. Claro, muito mais do que isso. Mas, em rápidas palavras, irmãos, é isso. A investidura é o modelo. O Senhor está dizendo, se você quer um dia voltar à minha presença, esses são os cinco convênios que você precisa guardar. Precisa procurar ir aperfeiçoando a sua obediência a esses convênios. É claro que não somos perfeitos. E só podemos adentrar a presença do Pai Celestial através do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso mediador, o nosso advogado, junto ao Pai. Ok? Então, fazemos isso constantemente quando vamos ao templo. Simbolicamente, deixa eu voltar aqui. Simbolicamente, nós fazemos isso na investidura e adentramos ao reino celestial como o filme que vimos anteriormente falou. Ok? Significando que nós precisamos manter a nossa vida baseada nesses convênios. E aqui está a solução para um casamento feliz, para uma vida boa. Não quer dizer que não vai ter desafios, mas ao guardarmos esses convênios, irmãos, ainda temos a bênção e a proteção que o Senhor nos dá quando procuramos viver esses convênios. Aquelas bênçãos que eu acabei de falar é que são prometidas. E, lembrando que o garment é uma lembrança desses convênios. E ele, então, poderá ser uma proteção espiritual contra a tentação e o mal mais efetivamente. Ok? Então, basicamente, irmãos, isso é investidura. é retornar à presença do Pai Celestial simbolicamente. Então, lá nós somos interna, uma vestidura interna. É uma veste espiritual que é colocada dentro de nós, nos dando todas as condições, todo o caminho para voltarmos à presença do Pai Celestial. Ok? Isso é investidura, aquilo que a gente pode falar dela fora do templo. Perceba, quando for ao templo, procure aprender as coisas cada vez mais e se você tiver uma oração no coração, você vai, o Senhor vai te revelar alguns detalhes da investidura cada vez mais e a tua capacidade vai ser aumentada e você vai entender cada vez melhor a respeito dessa ordenança sagrada que nos promete se formos fiéis de nos devolver à presença do Pai Celestial. Esse é o caminho de volta à presença do Pai Celestial. Ok? Então, isso é o que nós tínhamos para hoje, lembrando que tudo isso só é possível graças à expiação do Salvador Jesus Cristo que deu a sua vida, deu tudo o que ele tinha por amor a cada um de nós para que possamos um dia voltar à presença do Pai Celestial. E ele é o guarda do portão, como diz a Escritura. Nós temos que passar por ele e ele vai ser o nosso advogado junto ao Pai para um dia retornarmos à sua presença. Ok, irmãos? Então, basicamente, é isso que nós tínhamos para esta aula de hoje. Espero que tenha ampliado um pouquinho a sua capacidade de entender um pouquinho mais a investidura. E na próxima aula vamos falar sobre o casamento celestial e numa outra aula ainda sobre os selamentos de pais e filhos. E aí, talvez tenhamos mais uma última aula como fecho deste curso a respeito do templo. Espero que tenha sido de valia para os irmãos alguns dos ensinamentos que tratamos aqui. Ok? Lembrando para não esquecerem de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar nas suas alas. o curso já está na décima quarta aula, mas as outras aulas ficam disponíveis. Os irmãos podem rever as aulas anteriores e aprender mais a respeito da casa do Senhor. Então é isso que tínhamos para hoje. Muito obrigado por estarem conosco. Até a próxima. Tchau.